A manhã começou mais alegre e feliz para as mamães de portadores de autismo assistidos pela APAI de Votuporanga. A entidade, em parceria com o Estalão de Beleza, está oferecendo diversos procedimentos de corte e penteado e também estético, com o tema Cuidar de Quem Cuida. O principal objetivo é valorizar a autoestima e proporcionar um novo visual para as mamães. E nós pensamos em que? Proporcionar esse momento para as mães, para que elas possam se sentir valorizadas, cuidadas e principalmente amadas, tanto por nós colaboradores da APAI quanto pelos filhos. Para as mães, esse momento especial valoriza a vida em todos os sentidos. A gente não tem nem palavras para agradecer esse momento. É um momento de muita alegria, de muita satisfação e muita gratidão por tudo que eles proporcionam para a gente. A APAI, juntamente com as pessoas que ajudam, estão sempre envolvidas nessa causa. A gente só tem gratidão. É muito bom para a gente, né? A gente ter esses momentos aqui, ó, é maravilhoso. Eu já vim, já fiz hidratação, já fiz escova, vou fazer a sobrancelha. Então, são muito bons para a gente. Eu quero agradecer a eles, né? A empresária Larissa Matos sempre participa de eventos da APAI. Ela fala da importância dessa parceria. Eu me sinto privilegiada para começar, porque é uma campanha, é um momento muito importante. Hoje é um dia que todas as pessoas precisam se conscientizar. E eu me sinto muito, muito feliz de estar aqui hoje, né? Proporcionando isso para as mães, que é uma coisa muito importante. Levar autoestima, levantar outra mulher. A campanha está linda, as meninas, as mães estão amando. A gente está com todo o coração, nossa equipe inteira está aqui hoje, para proporcionar um dia incrível para elas.